Vai começar a corrida decisiva da categoria MX2, virou pra 5, sobe o giro dos motores, o gate baixa! Está valendo para 25 minutos, mais duas, uma volta, categoria 250 cilindradas! Só pra gente, estamos falando aqui do Paulo Roberto, os líderes do campeonato, o Paulinho simpatia, o irmão dele é a cor de moto, a partida tem uma coisa difícil de altura em Portugal, que acabou a ser cidadão nos últimos dias, e o Paulinho preocupado com o irmão viajou pra casa, viajou pra Portugal, no caso desse dia já, um tempo aqui no Brasil, quase 2 anos, viajou preocupado com o irmão, então ele foi a Portugal e fica fora dessa prova, uma pena, ausência dele, e a gente vai ficar na torcida pela recuperação do irmão. Teve pra mim, acho que é o tomate, ele ficou óbvio, tá com o capacete sujo, parece que foi o chão do tomate, vamos ver! Largou bem, largou bem, já fez ali a primeira curva, uma tangência meio a meio, né Zezito, ele não foi nem aberto, nem foi muito fechado, ele foi na medida! Eu posso dizer que ele foi esperto pra caramba nessa largada, largou muito bem o Dudu, é de Borborema, São Paulo! A quarta posição, é o 300, a quarta posição, a gente fica na linha aqui, posições lá na primeira volta, ele tem a segunda posição, é o mais experiente, Zezito Valério, dos pilotos dessa categoria, não? Mandando abraço pra turma de Corveio aí, colocando o cabelo e a curvação! Olha só, você disse aí, Valério, com relação às pessoas que estão lá nos Estados Unidos, mas aí pelo Face, estão matando a saudade, com certeza, de ver a galera aqui do Brasil! Abraço a todos vocês aí! Bem, primeiro colocado agora, fazendo a curva número 1! O pretendo, ele já meteu aí, três segundos no segundo colocado nessa bateria, que é o Thales Vilar, número 27, três segundos! Por outro lado, o piloto, número 30, é de ascensão, continua mantendo a terceira posição, mas com a mesma diferença das três últimas voltas! Vale a primeira posição, pico de pato pra Thales Vilar, que faz o mergulho! Também o piloto Eduardo Lima, o Dudu! Thales vem pra fazer o balão Red Bull! O cara já começa a sentir ameaça, mas um pouco mais, achacava a parede, estica a perna direita, contorna a curva do pitstop, vai acelerando em saltos agora, os curupões ali na pista, pra começar a subir, a subida das bandeiras! Lá em cima, a bandeira do Brasil, de São Gonçalo, do Rio Abaixo e também a bandeira do Estado de Minas Gerais! E um detalhe, o terceiro colocado, vai passar pelo inflado e o Red Bull agora, tá ali pelo número 83, Anderson Amaral, vai pegar a curva da vitória, enquanto o primeiro e o segundo, tá lá em cima pelo pouco do mundo! A diferença é muito grande, terceiro colocado! É ao contrário! São quatro mil lugares nas arquibancadas, somente nas arquibancadas são quatro mil lugares! Então, camarote, vipes, aqui bancadas, somente confortavelmente sentados são quatro mil, e aí tem os espaços aqui que o pessoal pode utilizar também pra assistir de outros pontos, né? Tá lotado, né? Três mil, três mil guarda-chuvas aí! E nesse momento cai uma garoazinha, né? Tá certo! Olha, olha o Hecton já se aproximando do Carlos agora, pela sequência de saltos ali, na subida das bandeiras! Ele que tá mantendo ali a terceira posição, tá indo bem! Tudou a vida por três segundos agora, foi o que o melhor é o segundo colocado! A briga vai ficar pela segunda posição, entre o Carlos Virados, que passa pela curva da vitória, o número 27, e o Hecton, numeral 30, que faz o pulo de chegada agora! Vamos ver o que vai acontecer aí! Fihino prazer! Fihino prazer! Vai! Vai! Va! Cor spreads dois perdão! Ah, tá com vocês! A curva da vitória para o Dudu, para o Dudu, para o Dudu, para o Dudu, para o Dudu! Eduardo Lima, categoria MX2. Dudu, você correu bem a primeira, a segunda bateria, me fala um pouquinho, um resumo do que foi a prova hoje, falando um pouco das duas baterias. Bom, a primeira bateria acabei não largando tão bem, isso dificultou bastante para mim. Eu esperava que a corrida fosse 20 minutos, eu não vi que tinha mudado, a primeira etapa foi 30 e a segunda acabei não correndo. Então eu esperava que era 30 minutos e no final tinha mais um gás para dar, só que a corrida acabou antes do que eu esperava. E mais graças a Deus consegui fazer um segundo. E na segunda bateria larguei na frente, consegui administrar do começo ao fim. Acho que eu fiz uma ótima corrida e agora ia voltar para casa e treinar mais e ir para a próxima. Tchau.